Máquinas a todo vapor nas obras de conclusão do Anel Viário de Rio Preto. No trecho 1, que liga a Avenida Belvedere ao acesso para a BR-153, os trabalhos já começaram. O motorista precisa ficar atento com os desvios e com os trabalhadores. A movimentação é grande no local. O próximo passo é começar a fazer a ligação da Avenida José Escobar Bergman até a Avenida Danilo Galeazzi. Esse é o trecho 2 previsto nesta etapa, que vai pavimentar uma área de mata próxima à rodovia. A previsão é que as obras dessa primeira fase terminem em sete meses. Mas o Anel Viário só vai ser concluído e entregue à população no final do ano que vem. Por isso, até lá ainda vai ter muito trabalho e também um pouco de transtorno no trânsito. Só que no final de tudo, o benefício vai ser para a cidade inteira. Este Anel Viário, ele será fundamental para todo o sistema de locomoção dos nossos munícipes. Levando em conta que ele vai diminuir um tempo menor, porque os bairros estarão interligados e nós também aí poderemos mudar até o trajeto dos ônibus para facilitar a vida das pessoas. O objetivo é sempre esse. Como fazer, como trabalhar, e é isso que nós temos feito para melhorar a vida do contribuinte do Rio Pretense. Só nessa primeira etapa estão incluídas obras em vários trechos e foram investidos mais de 10 milhões de reais. Estão previstas ainda mais três etapas. A segunda está em fase de licitação e deve custar mais de 22 milhões de reais. A terceira e a quarta ainda estão em fase de elaboração do edital e finalização de projetos. O Rio Preto está em obras por todos os lados, cresce por todos os bairros e, portanto, as obras estão chegando e vão continuar. Este ano, 2019 e com certeza 2020, nós teremos o Rio Preto um verdadeiro canteiro de obras. Faltam apenas 13 quilômetros que vão interligar os 22 trechos já prontos e, assim, fechar o anel de contorno. Ao todo, serão 35 quilômetros e um investimento de 70 milhões de reais financiados pela Caixa Econômica Federal para a execução de parte do plano de mobilidade urbana da cidade. A ideia é melhorar o fluxo do transporte coletivo e também reduzir o tempo gasto no trânsito. A ideia é melhorar o fluxo do porto.